A queda do Hugo Barretti do Canadá, olha só, a gente percebe ali a organização, a equipe canadense, né? Correndo pra amparar o ciclista do Canadá, o Flávio Cipriano, a gente vê no detalhe, é a prova sprint, oitavas de final, Flávio Cipriano enfrentando o Hugo Barretti, olha só, ali é interessante, essas bicicletas não tem freio, até pra evitar acidentes e tal, é uma curiosidade, essas bicicletas não tem freio. Olha só o que aconteceu, eles iam pra primeira volta, é o seguinte, olha só, por que o brasileiro tava indo, voltando? É pra evitar que o adversário pegue o vácuo, né? Só que numa subida e descida, ali os atletas, os ciclistas se estudando, por quê? Porque as duas primeiras voltas, elas não têm a cronometragem, né? Elas não são cronometradas. Então, pra evitar que o adversário pegue o vácuo no momento em que a terceira volta tenha validade, o quem tá na frente evita que o adversário fique atrás pra aproveitar o vácuo e partir pra ultrapassagem. Então, por enquanto, paralisada a prova, acabou caindo ali o Hugo Barretti, vamos ver o que vai acontecer, vamos ter uma retomada, possivelmente, e daqui a pouquinho, mais oitavas de final, prova masculina do sprint.